Música Vamos fazer practice, né velho Vamos terminar aquele treino lá que a gente tá fazendo do Da bandeja É o acrobatico que eu tava fazendo, né Tentar garantir essa aqui Depois eu vou pegar a badge de midshot, mano Aquela ali tá mais difícil de treinar, velho Dá uma preguiça Não tem som, velho Nossa, que agonia que dá, velho Entrei na ascensão isso aqui Olha, dá muita raiva, velho Dá muita raiva isso aqui, sério Agora foi É da hora que você manda o acrobatico Ele não erra, né, velho Mesmo que não tenha dado um greenzinho, mano Ele acerta todas, velho Isso é muito louco Peguei mais ou menos a posição que eu tenho que pular ali É nas primeiras linhas do garrafão Ué Eu dei o comando Ele tentou o arremesso errado ali, mas tudo bem Vambora Nossa, essa foi bonita demais, velho Quero ir logo pras quadras, velho Quando eu bater um overall de noventinha Aí começa a rolar umas quadrinhas lá E fica legal de brincar também Setentos pontos Acho que mais duas vezes que eu fizer isso aqui Tá suave, né, velho 2.850, eu faço mais Eu posso fazer isso mais quantas vezes? Mais três Mais três dá 2.100 Se eu bater mais 2.100 Ah, vou faltar 50, velho Que tristeza Mas aí 50, se pá, eu capricho no jogo E faço o meu jogo e já pego a estrela Foi? Ah, garoto Mano, ele acerta todas de acrobatic, velho Que bizarro Olha Imagina quando eu tiver a bad, irmão O bagulho vai ser louco, parceiro Vou começar só a fazer essa porra aqui, velho Primeiro que é bonito E segundo que, velho O bagulho não erra, mano Não importa, mano Não precisa nem dar green, ó Tô dando os releases very early ali, né Que é o release merda, mano Ó Tá, ok Aí eu errei Mas foi uma merda Uma merda gritante Eu tenho mais Eu tenho mais um treino pra fazer Nossa Aí foi bonito Esse marcador aí Ele é ruinsão, velho Errando, acertando O maluco é tenebroso Ó Ah, meu Deus do céu Oples Vamos pra mais um jogo Porque eu odeio Quando esse jogo fica mudo, velho Dá uma raiva Ah, eu pensei que vai ser Um bom jogo, hein, manos Ó Já mandei bem Dá uma bola aí, ó Deixa eu ver Se eu tô aqui, ó Com Aqui, ó Essa posição aqui, ó Beleza Eu quero fazer só um teste aqui Antes Tô protegendo Pá Aí Não funciona Tem que ser vindo de frente mesmo, ó Pra funcionar É só tipo Quando a gente pegar um contra-ataque Se eu fizer uma em jogo aqui Eu vou poder economizar um treino, né, velho Espero que eu não tô conseguindo acertar, não Não deixaram eu voltar pra marcar, velho Ficar no caminho Mas tamo mal já Pode vir Não errei Ah, mano, eu não errei, velho Era pra tentar do green nesse layup, mano Ah, meu Deus do céu, velho Beleza Cheguei deixando os caras ampliar o placar, mano Tá Comecei muito mal Desculpa, professor Desculpa, desculpa Tô, tô, tô Tô sem ritmo Segura aqui A gente vai melhorar Ai, caraca A gente tá abrindo por quatro Deixa eu aumentar pra nove Jogar, jogar mais de boa Pode vir, pode vir Agora vem Calma, vamos nos posicionar direito Que eu trollei aqui no começo do jogo Vambora, 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 vambora Vai, 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 vai Pode vir aqui, ó Pode vir aqui, ó Ah, mano, eu não tô Eu não acredito que eu tô errando essas, velho Não é possível isso Essa partida eu entrei mal Nossa senhora Essa foi bonita Mandei o hookzão Dá pra segurar eles o tempo inteiro aqui Eles vão tentar segurar, velho Mas tudo bem, deixa eles segurarem Suave Sete pontos Ele vai entrar agora em cima da hora Fazer alguma coisa Não vai conseguir fazer nada Ele fez, velho Sério Que deixaram o cara fazer essa cesta Por que se tem jogo na quadra do Bulls Ô, Thiago Foi coincidência, mano A gente pegou dois jogos em casa Mas o primeiro foi fora Não foi? I'm not sure, bro Dez pontos, amigo Vamos concentrar Esse segundo quarto aqui Precisa ser nosso Peguei Com calma, com calma, com calma Com calma, com calma Vambora Vambora, vambora, clã Confia, devagarzinho, viu? Precisa ficar nervoso? Não precisa, irmão Os caras vão entregar sozinhos Sem a gente fazer nada Vambora, vambora Mais um rebote nosso Partiu, cara Ah, mano Mas aí não pode Aí não pode Não, não erra Não erra Tô falando, irmão Confia, velho Confia Mandar um push move lindo 1.500 fãs Nessa brincadeira aí Vambora Só posiciona Só espera os caras virem Eles vão errar sozinhos Eles vão errar sozinhos Confia Eles vão errar sozinhos Eles vão errar sozinhos Confia, confia Ó, ó Vai emocionar Ó, ó Boa, garoto Vambora, vambora Vira o jogo Vira o jogo aqui, ó Vem Aqui, ó Nossa, tô muito marcado, velho Caraca Dá pra fazer aqui, ó Tentei fazer aqui Vai, vai, vai Ah, mano Eu fiz o screen, velho Eu fiz o screen Ganhei espaço Pra ele arremessar ali Ah, aí é o momento Tá errado fazer Agora eu tô treinando Eu tô marcando mais Opa Ele é mais rápido Pegamos Vambora 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 Pega você Partiu Tô aqui Nossa Linda a bola Linda a bola de 3, irmão 10 pontos 10 pontos Vamos lá Peguei um jogo todo cagado aqui 15 pontos de diferença, caralho 12, vai Não, 13 Perdi o marcador Perdi minha marcação Perdi minha marcação Não, não Boa, garoto Por isso que eu perdi minha marcação Foi de propósito Só vamos Só vamos Só vamos Ah Eu perdi essa, velho Pegamos Vambora Vambora Oh, garotão Segura, velho Mais 1.500 fãs Filhão Vambora É isso que eu tô falando Tamo acertando o jogo aqui, velho Não dá espaço pros caras não É mais um rebote nosso aqui, ó Partiu Partiu, filhão Com calma Com calma Com calma Cadê esse jogo? Voou Ah, não, velho Não, essas bolas não podem perder, parça Olha o estado desse jogo, velho Ah, mano Olha só Um erro, mano Um erro Estraga o jogo inteiro, tio Nossa Que giro Tamo com 10 pontos agora Entrei mal essa partida Mas esse quarto aqui Esse terceiro quarto A gente arregaçou, velho Ah, mano Tava em cima, velho Tava em cima Fizendo uma marcação O maluco mandou bem Foi mais acerto dele Do que Do que erro, meu Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Vai lá, bonitão Tá livre Só arremessa Ai Assiste, né, irmão Boa, garoto Só deixa Só vamos Só vamos, pai Só vamos Movimenta Partiu aqui, ó Você Tá fácil Faz o porta-luz aqui, ó Fiz aqui, fiz aqui Vai, voou Ah, garoto Vambora Um bem maisinho pro patifão Acertamos no jogo, filho Ó Um minuto pra acabar o terceiro quarto Ele vai me voltar pro jogo Quando faltar um minuto Pra acabar o jogo E a gente vai estar perdendo Tipo, sete pontos Confia Que que eu falei? Que que eu falei, irmão? Um minuto pra acabar Nove pontos de diferença Vambora Tem que acelerar Não pode perder tempo Vem, 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 vem Vem, filho Vem, filho Não pode perder tempo, não Errei Emocionei, emocionei Tinha que acelerar, velho Tinha o que fazer Boa, 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 boa Vem, 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 vai, vai, vai Vem rápido, vem, rápido Vem, 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 vem Vambora Tem que forçar Tem que forçar Tá, vamos forçar Vamos forçar o jogo, irmão Nossa esperança É só se a gente jogar Forçando, velho 45 segundos Ele vai tentar Segurar a bola Não deixa, não deixa Pressão na marcação Pressão na marcação Vamos, gente Não pode deixar Os caras brincar assim 9 pontos, velho Tem que acelerar mais ainda Vem Vem Ai, eu errei Jalei up, mano Ah, não Ia ser linda Apertei o quadrado Um pouquinho Antes da hora, velho É agora Ganhamos mais uma Vai Vai, meu filho Ah, não Porra, o patifão Ia ser enterrada Tava segurando o botão aqui Ele que não quis mesmo Ah, mano Mandamos bem Mandamos bem Fiz minha parte Fiz minha parte Foda que o treinador Me tirou num momento Crucial do jogo, velho Porra, eu quero brigar Por mais tempo em quadra, velho Não, moral Se o jornalista me entrevistar Eu vou reclamar Falar, irmão Quero mais tempo em quadra O professor não tá deixando Eu fazer o meu trabalho Essa é a verdade Pior que eu não fiz Uma jogadinha Daquela que eu queria fazer, né Ah, meu Deus Deu 4.200 pontos, velho Quantos fãs? Mil de dinheirinho E 6.500 fãs, velho Foi bom, foi bom E aí Tchau